Senhoras e senhores deputados, no século XXI estranhamos, não acreditamos, não queremos muitas vezes confrontar a realidade que é de facto possível a redução à servidão de milhares de seres humanos à escala planetária. No século XXI não queremos acreditar, muitas vezes não nos conseguimos confrontar com a realidade de à escala global centenas de milhares de mulheres são sujeitas a mais uma forma de violência, mais uma forma indescritível que pensávamos há muito erradicada. No entanto, é uma realidade real em todos os continentes, é uma realidade até com uma crescente indefinição entre o que são países de origem, países de destino, países de passagem, que dificulta a tarefa das autoridades nacionais e torna particularmente complexa a construção de respostas construídas à escala global, com eficiência à escala global. A União Europeia, o Conselho da Europa, as Nações Unidas, a OSCE, todas se debruçam sobre esta temática porque todas entendem que efetivamente só no plano da cooperação internacional e de estratégias nacionais robustas é possível oferecer uma resposta a este flagelo. Nesse sentido, este debate não poderia ser efetivamente mais oportuno. É uma prioridade consensual entre nós, transversal entre os partidos, internacional nos desafios que nos coloca. E Portugal felizmente está desperto para esta realidade, está atento e tem tomado medidas reforçando o quadro normativo desde 2005 em várias áreas críticas, como são a legislação sobre a imigração, a legislação sobre a nacionalidade, a existência de um plano contra o tráfico de seres humanos, a instituição de um observatório dedicado ao acompanhamento da realidade entre nós, que tem efetivamente merecido o reconhecimento dos seus pares como um exemplo de uma estratégia integrada e estruturada para dar resposta a estes desafios. Aliás, recentemente nesta Assembleia tivemos a oportunidade de dialogar com a relatora da OSCE sobre esta matéria, que apontou precisamente não tanto uma necessidade de alterar radicalmente o quadro legislativo no qual trabalhamos, apesar das melhorias poderem ser sempre possíveis, mas reforçando significativamente a necessidade de maior diálogo com os operadores, a perceção por todos de que é necessária uma mentalidade de denúncia e de combate estruturado ao tráfico e que por isso, naturalmente, é sempre necessário, é sempre possível fazer mais e fazer melhor. É nesse quadro que o Partido Socialista veio apresentar a sua iniciativa para reforçar aquela que é, na primeira linha, a principal preocupação que uma ordem jurídica tem que oferecer, a proteção às vítimas do tráfico. E se muito tem sido feito, e muito tem sido feito na linha das recomendações do Greta, ainda há pouco sublinhado pela Sra. Deputada Cecília Honório, o que é facto é que podemos melhorar as tarefas imediatas de proteção das vítimas quando elas são identificadas e quando elas são sinalizadas, e enquanto a sua situação jurídica não está ainda plenamente definida na ordem jurídica. Daí que acolher a recomendação de muitos textos internacionais, no sentido de aceitar a aplicabilidade do regime substantivo de proteção da lei do asilo, em matéria de subsistência, de assistência médica e medicamentosa, de acesso ao ensino pelos menores, de acesso às medidas de emprego e formação profissional, de apoios sociais e de alojamento, nos parece absolutamente fundamental. Demos já passos importantes, mas é possível, de facto, neste quadro, reforçar e tornar substantivo o apoio que vamos fornecer. Simultaneamente, também nos parece que, nos casos mais graves de identificação de situações de tráfico, é possível ir mais longe do que uma autorização de residência de apenas um ano e, efetivamente, é importante que esta possa ser variável em função da gravidade do problema. No entanto, face ao restante debate que hoje aqui decorre nesta Assembleia, não podemos sempre acompanhar soluções que, no mesmo caminho, com o mesmo bom objetivo, por vezes não serão necessariamente nem as mais indicadas, nem aquelas que preservam a realidade dos regimes jurídicos que alteramos. Por isso, infelizmente, não poderemos acompanhar a iniciativa do Bloco de Esquerda da transformação da autorização em autorização permanente ou de concessão da nacionalidade, na medida em que em si mesmos não alterarão e não resolverão o problema e porque também descaracterizam estas figuras jurídicas, ao mesmo tempo que quase que tornam o risco existente, não da autonomização, mas no limite da vitimação permanente, que é também um objetivo que pretendemos evitar. O objetivo é que a vítima de tráfico depois seja tratada como qualquer cidadão e que na sua relação com o Estado não tenha que ficar permanentemente estigmatizada com essa realidade. Já em relação aos projetos do Partido Ecologista Os Verdes e do Partido Comunista, naturalmente, uma vez que recuperam muito daquilo que são as prioridades, os objetivos e a forma de implementar a mudança, naturalmente os acompanharemos. Contudo, há uma matéria que achamos que não deve ser confundida neste debate, porque de facto é importante ter em conta a complexidade do problema e a forma como ela se distingue. E não podemos necessariamente, e de forma algo redutora, dizer que todas as situações de tráfico de seres humanos no contexto da exploração sexual vão bater necessariamente à necessidade de olhar para o fenómeno da prostituição, como está encarado, por exemplo, na resolução do Partido Comunista. Não acompanhamos neste ponto porque aquilo que são os estudos sociológicos realizados cientificamente nesta matéria, aquilo que as associações de trabalhadores do sexo têm dito em muitos debates em que deputados desta Assembleia têm participado, é precisamente que é importante ter essa definição e ter essa distinção entre os casos de exploração e essa deve ser combatida e erradicada precisamente nestes termos e terminava, e aqueles casos em que ela efetivamente resulta de uma situação, de uma decisão e essa decisão deve ser respeitada e deve ser tutelada e protegida, e esse é um debate a que esta Câmara não deve fugir, mas que não o deve confundir com este que hoje aqui travamos. Por isso há muito a fazer, podemos não estar de acordo na totalidade das soluções, mas eu acho que o balanço final é o de que há um consenso sobre a prioridade, a urgência e o desígnio, e é isso que hoje devemos valorizar. Muito obrigado.